receba dupla ó dupla 1 aí ó pires e cassandra dupla 2 é o estúdio tá de morador tá tá dupla 2 estúdio e black zin dupla 3 silvão e trauma dupla 4 nkti yoga fechou visão que isso a voz tá ruim aí paulo tá na webcam aí tá na cam eu acho meu mano agora ficou bom tu não gosta disso não mano senão eu te colocaria não quero ir nessa bobajada que bobajada filha da puta quando ele quer ir é quem tu chama o jogata ontem ele tava ontem ele tava aí porra fala aí que que tu manda ontem a grota provou que não tem lá cara você acredita que me meteram bala me meteram bala a grota chegou lá e eu não tava em live se tu tivesse em live e iam falar que tão te telando né tem uma clipada aí pra eu ver eu assisti do teu não tem eu não tava gravando não tem visão de ninguém não eu não tava por eu manda aquilo ó faz a boa a parte do que a gente tava gravando para os rios que que acha a hora já já acham e te manda aí eu tava dando uma olhada aí que tem uma olhada mais de salve muito bom ver que tu tá uma premixota duro na vida real só que eu parei vou ver já o joel vai ter ó eu vou passar visão pra tudo papo reto eu fiz reunião domingo com arquiteto tá ligado aí eu vou morrer um dinheiro aí ele vai dar uma pequena reformada na favela mano me deu um prato de uma semana entendeu morrer dinheiro é tu tem que dar um dinheiro para a obra né irmão tu acha que o que que o dinheiro não tem vida eu acho que tem uma nota de 20 é um macaco uma de 100 é um peixe cada dinheiro é uma vida filho tu acha que o que por isso que é dando esse morro falido aqui por isso que o teu que evolução tu é 5% do meu morro seu filho da puta vai embora tá galera deu para entender a questão dos times aí como eu falei que a mochila nós iríamos utilizar para identificar todas as duplas que eu fiz aqui de morador coloca uma roupa combinada entre vocês uma mochilinha também entre vocês fechou e enquanto vocês vão lá eu continuo em reunião com a favela aqui vai lá vocês botar uma mochila igual uma roupa aí as duplas e tá rapaziada seguinte